Meu nome é Pedro França, nasci no Rio de Janeiro, mas moro em São Paulo. Eu trabalho juntando coisas que existem no mundo. Nem sempre no ateliê, porque eu também trabalho com um grupo de teatro, a Companhia Teatral Wains, e também eu trabalho muito com vídeo, e frequentemente o vídeo exige que você vá fazer coisas em outros lugares. Tem uma prática de ficar trabalhando, juntando coisas, escrevendo, desenhando, editando, etc. E isso é muito bagunçado. Então, sei lá, por exemplo, tem um monte de coisas acontecendo no chão, mas tem ao mesmo tempo um monte de coisas acontecendo no computador que está ali, e tem um monte de coisas acontecendo nessa mesa aqui. se você vier para cá agora, nesse momento, talvez possa parecer que não tem trabalho nenhum, e ao mesmo tempo tem um monte de coisas que vão se juntando. Então, toda vez que eu vou começar um conjunto de trabalhos, ou fazer uma exposição, parte da decisão sobre o que fazer, passa por olhar todas as coisas que estão meio latentes nesses vários espaços, aqui nos textos, na edição ou materialmente no ateliê, e entender, jogar uma espécie de búzios com essas coisas, entender como elas podem fazer um corpo juntas. Eu nunca trabalho, nunca me senti que eu trabalhava com um projeto, ou seja, antecipar uma forma e aí correr atrás de executá-la, mas ao contrário, partir de um acúmulo de pedaços de coisas, e que eventualmente se atençam num trabalho maior, num trabalho que ocupa o espaço de uma maneira mais consistente. parte da minha prática com isso é ficar filmando coisas e escrevendo. O que eu usaria como ponto de partida para fazer um desenho, para fazer uma anotação, eu faço um pequeno vídeo. E isso tem a ver com a tentativa de usar o próprio software de edição como um caderno, como um post-it, como um jeito de lembrar alguma coisa, ou de fixar o encontro de uma imagem com um som, com um texto. E isso tem a ver com a tentativa de fazer um desenho.